Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soul Films ajudando você a fazer cinema e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade uma curiosidade, porque uma curiosidade eu já quero deixar aqui já uma sementinha para vocês eu estou preparando um material, estou preparando um curso online sobre storytelling algumas pessoas me pediram dentro dos meus cursos de roteiro para quem não sabe eu tenho dois cursos de roteiro disponíveis na plataforma da Udemy um é básico, introdução ao roteiro que está disponível gratuitamente caso você não saiba, é só acessar lá e começar a fazer o curso agora esse curso é para iniciantes, é para quem quer começar a desenvolver o roteiro e não sabe absolutamente nada, não sabe nem por onde começar esse é gratuito e o outro curso, noções básicas de desenvolvimento de roteiro esse curso está numa promoção muito especial, ele é para você que já tem uma... também é para iniciantes, mas que você já tem uma certa noção, um certo conhecimento de como se desenvolve o roteiro, mas precisa de mais aprofundamento, precisa de mais conteúdo precisa de mais técnica para formatação, esse curso é para você e vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso storytelling estou preparando para vocês mais um curso noções básicas de storytelling está no forno ainda esse curso, esse curso está no forno, está sendo preparado ainda ainda não comecei a gravar, estou fazendo o roteiro dele, devo começar a gravar no próximo mês é... e por causa disso, uma coisa me chamou muita atenção nesse assunto storytelling e eu já quero adiantar, dar uma adiantada para vocês para vocês saberem o que é que está vindo por aí que é uma coisinha chamada dispositivo o que é um dispositivo storytelling? dispositivo e tal, parecido mais, sei lá parece que a gente está falando de cartão de memória dispositivo, parece que a gente está falando de uma pecinha que conecta a sua câmera uma pecinha que conecta no seu celular um cartãozinho de memória, um chip quando a gente fala de dispositivo parece que a gente está falando disso, dessa pecinha e é quase isso porque um dispositivo no storytelling é a pecinha é o chipzinho é o cartãozinho de memória é a pecinha que faz com que o seu storytelling tenha sentido se você está desenvolvendo, por exemplo uma série como se for que você está desenvolvendo uma série que é o dispositivo dispositivo de storytelling é a peça-chave da sua série que conecta todos os episódios se você parar para observar em uma série cada episódio tem um assunto tratado em si e cada episódio faz uma conexão com o episódio seguinte é por isso que você tem uma série uma temporada inteira às vezes uma série inteira com várias temporadas conectadas por uma linha por um fiozinho mágico vamos dizer assim esse é o dispositivo é a pecinha que conecta todo o seu conteúdo e isso não serve só para a produção de filmes e séries não até mesmo se você produz vai produzir, por exemplo, um modelo de reality um reality show qual é a pecinha, qual é o dispositivo por exemplo, o The Voice Brasil o The Voice Brasil é um reality de desafios você é desafiado o tempo inteiro a cantar mais e a cantar melhor do que os seus oponentes porque o objetivo é você ganhar aquele reality então vamos dizer que o dispositivo no reality do The Voice é isso é o desafio, você é desafiado o tempo inteiro a se superar vamos pensar no outro reality vamos pensar no reality de moda quando uma pessoa é levada para uma loja de roupa e lá ela vai receber transformação vai ganhar muito dinheiro vai comprar muitas roupas vai ganhar dicas de moda vai ganhar dicas de maquiagem dicas de cabelo e ela vai sair daquele episódio ali transformar uma outra pessoa, outra mulher com outro vestuário com uma outra maquiagem vai ser completamente outra se você observar esse reality, por exemplo cada episódio traz uma nova pessoa traz um novo componente traz uma nova transformação então o dispositivo no reality de moda por exemplo, é a transformação das pessoas então se você tem um dispositivo no reality de competição é exatamente a competição é o desafio a pessoa está se desafiando no reality de moda, por exemplo o dispositivo é a transformação então sempre que você desenvolve uma peça publicitária se você vai fazer um comercial de televisão se você vai fazer um filme se você vai fazer uma série se você vai fazer um reality show uma novela um programa de televisão qual é a peça-chave que aquele programa tem que ter quando você encontra essa peça-chave quando você encontra esse botãozinho quando você encontra essa pedra fundamental sobre o que todo o projeto vai ser desenvolvido você encontrou o dispositivo do storytelling porque é a pecinha que falta para que toda a sua história todo o seu enredo todo o seu script todo o seu projeto desenvolva gostou da dica? no curso Noções Básicas de Storytelling tem muito mais conteúdo vindo direto com capricho para você aguardar cenas dos próximos capítulos deixei esse dispositivo aqui para você só como um tiro a gosto para você saber o que é que está vindo sendo preparado com muito carinho para vocês e não esqueça de se inscrever no canal estamos rumando aos nossos 200 inscritos até o final de 2020 estamos num projeto sério rumo a 200 inscritos até 31 de dezembro de 2020 então compartilha esse vídeo com todo mundo não esquece de se inscrever no canal de ativar as notificações beijo nos vemos no próximo vídeo tchau tchau